Será que tem mais um capítulo da novela, a promessa da reforma, da reestruturação da pracinha de Paú? A Milena tá lá com o trailer do Cidade, eu vou ver pela expressão facial dela se a gente tem boas falas. Ô Milena, mais uma vez, boa noite! Seja bem-vinda, Milena! Ei, boa noite, Fuli, pra você, pra todo mundo que acompanha o trailer do Cidade, como você disse aí, esse trailer do Cidade, do Michel, só tem novela pra contar, viu? E tem mais essa novela, aqui da pracinha de Paú, em Vila Velha, ó, treta, treta, essa treta é das boas, essa é bem antiga mesmo, porque é uma praça enorme, tem muito espaço aqui, gente, é muito grande essa pracinha de Paú. vocês vão ver aí nas imagens, tem espaço aqui pra dar e vender, e aí os moradores estão pedindo, desde 2017, é isso, gente? Desde 2017, a reforma da pracinha. Por quê? Tem duas quadras gigantes, tem também um espaço ali pro pessoal que coloca a barraquinha pra sentar, pra ficar à vontade ali, ou seja, tem muito espaço, mas eles querem utilizar esse espaço de uma melhor forma, os moradores. Bom, a gente não vai contar ainda não, se tem novidades sobre isso, não vamos contar não, vamos fazer um surpreso pra quem tá em casa acompanhando o trailer do Cidade. Mas deu pra adiantar só um pouquinho? Porque a luta é grande, né? É grande e antiga, né? Os moradores merecem aqui o que vai acontecer e graças à luta que nós conquistamos lá atrás, tá sendo cumprida agora. O Marquinhos que mora aqui no bairro Paú, tem participado de tudo, tô também ao lado do Júnior que sempre luta aqui junto com os moradores pra conquista. Pode dizer só um pouquinho, sem matar a curiosidade de quem tá em casa? É isso aí, o importante é fazer, não importa quem faça, mas aqui em Paú teremos grandes novidades. Oh, teremos grandes novidades! O que é que vem por aí? Vamos acompanhar a reportagem pra gente entender essa luta da pracinha de Paú aqui em Vila Velha. Uma praça com espaço enorme, mas cheia de problemas. Os alambrados das quadras, quase tudo quebrado. Banquinhos depredados. A praça, que deveria servir de lazer e bem-estar para a comunidade, se tornou abrigo de moradores em situação de rua. O abandono do lugar é visível, mesmo assim, há quem queira ainda aproveitar o que tem por lá. Estamos aqui na pracinha de Paú, a gente vê que ali, olha, nessa quadra grandona, os adolescentes jogam bola, se divertem e na verdade eles estão praticamente se despedindo dessa quadra aqui, porque tudo será desmanchado, segundo a prefeitura, eles estão com um projeto pra reformar toda essa praça, finalmente, né, depois de muita luta dos moradores. Agora, tem aí uma polêmica sobre a reforma aqui da praça, porque alguns moradores disseram que querem a unidade de saúde aqui na praça, porque atenderia de uma forma bem acessível toda a população. E de outro lado, alguns moradores disseram que não, que seria melhor que a unidade de saúde fosse em outro ponto aqui do bairro, porque perderiam um pouco do espaço da praça. Mas, o que todos querem mesmo é a reforma de tudo isso aqui. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais pelo prefeito de Vila Velha, ele mostra o projeto que deve executar na pracinha de Paú. Na imagem aérea, já dá para perceber que toda a área da praça vai ser ocupada. Um projeto grandioso, com campo de grama sintética, quadra poliesportiva, parquinho das crianças, academia popular e área para food truck. Nessa imagem, a gente vê o prédio da nova unidade de saúde, ampla, arejada, acessível e funcional. Aqui, já dentro da praça, se pode ver a enorme área de circulação, com bancos, árvores, calçada cidadã e iluminação de LED. Aqui tem área dos food trucks, que vão ajudar a movimentar a economia local. O parquinho vai ter a mesma qualidade dos outros, que a gente está instalando por toda a cidade. E garante que o processo da reforma está em fase de licitação, para escolher a empresa que vai executar a obra e em breve dará a ordem de serviço para início da reforma. A novidade deixa moradores como o Júnior, que mora há anos no bairro e já lutou muito junto à comunidade para esta conquista, satisfeito e cheio de expectativas de que, depois de anos, a praça finalmente será reformada. A gente tem que agradecer, né? Teve a Vitória, que sempre esteve acompanhando com a gente. E temos, sim, boa notícia. O prefeito veio aqui em Ipaú, apresentou um belo projeto para a comunidade, foi aceito. Projeto que nós entregamos a ele, que é a reforma da praça de Ipaú. Outro problema que a comunidade de Ipaú vem enfrentando há anos é a falta de uma unidade de saúde para atender os moradores do bairro, mas que agora a benfeitoria está inserida no projeto do prefeito para ser construída na praça. Desde 2017, nós estávamos lutando por essa unidade de saúde e foi deixada pela gestão passada uma unidade provisória, né? Que o prefeito visitou essa unidade provisória e, de imediato, colocou para fazer o projeto para estar retirando essa unidade provisória dali e, em breve, aqui no fundo da praça, nós teremos a unidade de saúde padrão 4, uma das maiores e melhores municípios de Vila Velha. Fábio, que é vice-líder comunitário do bairro Ipaú, também comemorou a reforma da praça, mas disse que moradores gostariam de propor ao prefeito que a unidade de saúde fosse construída em outro local do bairro. Um local que a gente possa conversar, que não venha diminuir o espaço físico da pracinha de Ipaú, tá? E nós queremos levar essa reivindicação aonde seja discutido, tá? Com os moradores de Ipaú. O Marcos Túlio também mora em Ipaú e não vê a hora do início das obras da nova pracinha. Desde 2017, brigando, agora já foi assinado, é só ter mais um pouquinho de paciência que agora vai sair do papel esse negócio. Agora vai. Agora vai. Foi de volta. Pois é, agora vai. Agora vai, é o que acham os moradores aqui. Eles têm certeza, na verdade, né, Júnior? Porque agora já tem um projeto aprovado, já está ocorrendo a licitação. Júnior, você tem notícias da prefeitura? De como que está essa licitação, se está acontecendo, já está num prazo aí? É isso aí. Foi publicado no Diário Oficial, dia 6, ontem de ontem, a convocação, né, para a empresa que queira participar dessa licitação. Então, até o dia 15, né, vai ser recebido os envelopes e daí pra frente, se Deus quiser, a nossa unidade de saúde que nós tanto brigamos, fomos empurrados e apresentamos para o prefeito Arnaldinho Borgo, que fomos atendidos. Em breve, aqui na Praça de Paú, prisando, né, pela saúde, nós teremos aqui a nossa unidade de saúde. Que bom, né? Uma benfeitoria, a pracinha reformada, tudo certo. Cidney, vem pra cá também. Você que luta junto com os moradores, está feliz? Está acreditando que esse projeto vai sair logo? Com certeza. Isso aí, para nós, vai ser muito bom. A opção de construir essa unidade aqui na pracinha, ela dá muito mais facilidade de acesso, né, principalmente às pessoas com idade mais avançada. E a opção de estacionamento, porque onde funciona o posto hoje, o estacionamento é muito difícil, a própria construção onde está o posto, embora esteja atendendo a todos os moradores de Paú e da Grande Paú, a gente tem alguma dificuldade, principalmente com as pessoas idosas lá, para poder ser atendida. A gente espera que tudo se resolva e, graças a Deus, isso vai acontecer. Que bom, que bom, né, gente? Que seja de interesse de todo mundo. Lembrando que o trailer do Cidade está acompanhando essa história desde 2017 e a gente está aqui para ouvir toda a comunidade, ouvir todos os lados, para que o bem comum seja realizado para todos aqui. Eu volto com as respostas da Prefeitura. Será que vai sair mesmo a reforma da pracinha, se já tem prazo? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero-se duas expectativas. A primeira é para respostas para a comunidade de Paú, se a pracinha vai ou não e se esses dois meninos vão terminar de tomar um litro de refrigerante ao vivo aqui no Cidade Alerta. Tudo isso e muito mais aqui na Tela do Povo. Segue!